Essa vitória, né? O outro resultado não interessa, nos elimina. Então a gente, sabendo disso, a gente tem que procurar jogar melhor do que vem jogando, concentrar mais e procurar errar menos. Paz para o baixinho. A torcida anunciou a trégua. Romário hoje não será hostilizado pela organizada Força Jovem. O Vasco está acima de qualquer coisa. O Vasco que entrou para garantir a zaga faz uma jogada brilhante que termina redondinha nos pés de Romário. Vasco 1, CSA 0. Agora um golaço de Euler. Ele recebe, dribla e bate sem chances para o goleiro Santos. 2 a 0. Léo Lima aumenta a vantagem para o Vasco. Nesta bomba, 3 a 0. O quarto gol do Vasco é de pênalti, cobrado por Romário. Final Vasco 4, CSA 0. Em São Januário e saiu na frente com o Romário. Euler, o filho do vento, fez boa jogada e ampliou. 2 a 0. Mais um do Vasco. Léo Lima chutou Força 0. Edinho foi derrubado e na área. Pênalti que Romário bateu para fechar o placar. 4 a 0 o Vasco e a vaga segurada nas oito.